É ruim dia? Mais? Quer mais? Ela vai espirrar Ela vai ser o mínimo É que eu tava ali? Ei, que posso ajudar É ruim, mas é bom? Ela vai espirrar de mão 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 É ruim, mas é bom? Então eu lhe dei vos parabéns E qual é o nome do Felizar? É ruim, mas é bom? É ruim, mas é bom? É isso no dedo Olha queica filha da tia Olha queimblumeu Vai escalapear a patinha. Barulho! Deu no cara a sua patinha, vai suco no chão. O arroz está ali no chão, porque eu que tenho que passar para você.